Vamos falar agora de um projeto na Serra que incentiva empresas a contratarem jovens sem experiência. É muito legal, né? Porque às vezes a pessoa procura um emprego, mas chega na porta da empresa, ah, mas tem que ter experiência. Aí bate aquela angústia da gente, já passei por isso. Deixa eu falar aqui com o Gabriel Cavallini. Fala, Gabriel. Fala, Dudu. É o desafio do primeiro emprego, né? É sempre muito difícil conquistá-lo. E agora, aqui na Serra, tá rolando esse programa aí, esse projeto muito legal pra tentar incentivar as empresas a darem essa primeira oportunidade para os jovens profissionais, né? Aqueles jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Eu tô aqui com a Cláudia Silva, que é secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, pra falar um pouco sobre esse assunto. Secretária, bom dia. Conta pra gente um pouco sobre como vai funcionar esse projeto. Já tem empresas que estão localizadas aqui, tem uma chance do jovem já sair daqui até empregado, é isso? Sim. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dudu e a todos que nos assistem. Então, Gabriel, essa é mais uma ação do Cine Móvel. A gestão trazendo, a gestão do nosso prefeitório de Vidigal, trazendo ações pra mais próximo da população. Então, nós estamos com duas ações aqui. Nós estamos com o Cine Móvel, trazendo mais de 1.100 vagas para a população em geral. E estamos lançando o nosso projeto Primeiros Passos, que consiste na inserção no mercado de trabalho de jovens de 18 a 29 anos. Como você bem falou, nós estamos aqui com cinco empresas parceiras, que já farão a entrevista dos jovens que virão aqui hoje. E temos mais 40 empresas já que abraçaram o projeto. Então, hoje nós vamos disponibilizar aqui, através dessas parceiras, 380 vagas de emprego para jovens de 18 a 29 anos, que ainda não tiveram uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas aí, no total, esse número de vagas pode ser até maior, pode chegar a quase 1.200 vagas, é isso? No geral mesmo, no total. Hoje, mais de 1.100 para a população como um todo, e mais 380 direcionadas para o nosso projeto Primeiro Emprego. Os primeiros passos, tá? E o horário de atendimento aqui? Os atendimentos começam daqui a pouquinho, né? Dá para ver aqui que o pessoal já está se posicionando aqui para começá-lo. Às 9 horas começa, vai até meio-dia, é isso? Hoje nós estaremos aqui com a equipe do Cine, de 9 às 13 horas. Mas para os jovens do município da Serra, a partir de segunda-feira, eles podem ir ao Cine, que fica ali em Portal de Jacaraípe, fazer a sua inscrição, porque o projeto Primeiros Passos, ele não encerra aqui. Ele inicia. Hoje é o lançamento. A partir de segunda, o jovem pode ir no Cine, fazer a sua inscrição. A nossa equipe da Intermediação de Mão de Obra, junto com a Qualificação Profissional, vai fazer este contato com as empresas parceiras. Como você falou, as vagas podem ter um número muito maior do que o que a gente está ofertando aqui hoje. Como eu falei, são 45 empresas já parceiras. Eles vão se cadastrar, passar por um momento de orientação profissional e serem encaminhados. Tá certo, então. Muito obrigado, tá, por termos atendido, secretária. É isso aí, Dudu. Uma oportunidade e tanto para os jovens, tá? Reforçando, então, aqui no Terminal de Laranjeiras, hoje, de nove ao meio-dia. É com você, Dudu.